Eu tô bobo porque eu vou te falar pra você, eu sempre gostei de Dodge, né? E ele tava contando a história, né? Que ele trouxe essa caminhonete de fora, né? É um motor de 440 polegadas, né? Ele é um 7.2 litros. Teve, olha esse detalhe aqui, ó. Han. Com aquele... Carneiro montanheiros. Carneiro montanheiros, ó. Vou te falar pra você que os dojeiros que gostam de Dodge Han, na hora que eles veem um negócio desse, eles ficam doidos. Agora ele traz a D100 também e pronto. Aí pronto. Vocês, conheci vocês, já me identifiquei e falei, não, esses caras é igual nós, cara. Esses caras não tem frescura, não tem mimimi e é... tamo junto aí. Super vídeo se iniciando aqui na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou Estevam, muito prazer. É sempre bom demais estar na companhia de vocês, pessoal. Ó, rapaziada, vídeo de hoje, vamos mostrar uma caminhonete única no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram, única no Brasil. Então, ó, vou mostrar essa incrível Dodge Han pra vocês. Então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil, pra chegar de líder, já sabe. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E vem comigo, que ó, caminhonete com exclusividade aqui na WKL Garage. Fala, Wilson. Fala, Estevam, beleza? Show de bola e aí. Rapaz, vou te falar, hoje o meu amigo Digão veio aqui, né? E você tá até bobo. Não, eu tô bobo porque, eu te falar pra você, eu sempre gostei de Dodge, né? E uma Dodge dessa aqui, velho, quem tem... Não, uma Dodge nessa qualidade... Não, é só o Digão mesmo, eu não vi outra. É só o Digão. Carro louco. Dá uma olhada nisso, velho. Que coisa mais linda do mundo, ó. Ó, a galera já pode ver, né, ó. Os meninos gostam. Falar pra você, o Digão, eu falo pra você, ele é muito assediado com essa caminhonete, viu? Mas também, olha... Porque todo mundo quer comprar ela. Mas olha, que carro louco. Mas olha, o Estevam, tudo bem feitinha, ó. E ele tava contando a história, né? Que ele trouxe essa caminhonete de fora, né? Mas ele vai contar agora com exclusividade pra galera da WKL. Então, fala, Digão. E aí, Estevam, beleza? Até que enfim, né? Obrigado aí pela recepção aí. Pô, o Digão sempre falava, não, eu vou lá visitar vocês. Você tá aqui do lado nosso, pô. É, ele falou, não, eu vou lá. Aí ligou, marcamos, ele veio aí trazer. Ah, mas ele veio passar vontade de nós, né, filho? Não, ele veio malinar você, né? Porque eu falava pra você, ele sabe que eu sou doente por causa de uma Dodge. E olha só isso aqui, galera. Se liga só nesse carro, gente. Dá uma olhada aqui, esses blower, não, é um scooper, né? Hoje é a entrada de ar. Olha isso. Não, olha só, Estilo. A caminhonete, eu falava pra você, e é tudo original isso aqui, não é feito não, ó. É da época dela mesmo. Ô, Digão, me fala uma coisa, esse 440 é o tamanho do bloco? É, é um motor de 440 polegadas, né? Ele é um 7.2 litros. Meu Deus do céu, gasolina. Gasolina. Vamos queimar petróleo. Mas eu vou te falar, ela bebe parada, né? Cara, você acredita que me surpreendeu? Ela não gasta muito, né? Mesmo tendo a nossa gasolina ruim aqui, eu fiz umas viagens com ela e tal, fez uma média aí de uns 5, 5 e pouco na pista. Tá bom, né? Isso porque o nosso gasolina tem álcool, né? Então, fazendo isso aí, tá bom, hein, Estilo? Meu Deus do céu. Porque aí eu tinha um Maverick 302, ele fazia 2? É, na cidade eu não sei, né? Porque não dá nem pra fazer média, mas na cidade ela deve fazer uns 2, né? E ela é automática, tudo? Automática, 3 marchas. Coisa boa, né? Meu Deus do céu. É um motor grande, que tem força, mas não é pra correr, né? É um motor que tem torque, né? Sim. Então, é um motor que é robusto, pra força mesmo, né? Mas é bem bacana, ela é bem interessante. Ô, Digão, e conta um pouquinho da história dela pra gente aí, pro pessoal da WKLU. Então, essa picape, né? Tem um sócio meu, um amigo meu, né? Que aí um dia nós falamos, meu, a gente tava vendo no Facebook e tal, e apareciam as picapes. Aí nós falamos, vamos importar uma? E nós temos uns parceiros lá de São Paulo, né? América Parts, que eles sempre trazem caminhonete, trazem carro, trazem o que você quiser. Porque pra importar carro tem que ter 30 anos, que vem como coleção, né? Inclusive lá já vem com a placa preta. Ou zero, você consegue importar o carro. E aí surgiu essa ideia, meu, vamos ver como que é? Vamos. E aí começamos a procurar. Aí passou uns três meses a gente procurando, porque tem muita coisa, né? É mais lá nos Estados Unidos. Aí achamos ela. Aí mandamos uma mensagem pro dono, só que acho que ele viu que era brasileiro, ele não retornava a mensagem e tal. E aí entrou o pessoal da América Parts na jogada, conversaram com o rapaz. O rapaz falou tudo que era a picape, né? E aí nós começamos, né? Falou, meu, então vamos ver. Vamos. E aí conseguimos trazer ela. Isso foi em agosto. Ela chegou em janeiro. Desse ano? Desse ano. Chegou dia 1º de janeiro. De moral, seis meses praticamente. É, ela estava em Ohio, aí veio pra Flórida, mas já veio tudo desembaraçado, tudo certinho. Já pronta pra pôr no teu nome. Prontinha, emplacada, já pegamos ela emplacada. Olha só. Tudo certinho. É burocrático, mas quem já está acostumado já sabe o caminho das pedras, né? E vale a pena, porque você não acha uma dessa no Brasil. Não. E se você achar uma, você não... Não vai estar nessa qualidade, né? Nessa qualidade ela não vai estar, né? É, essa aqui é a primeira geração da Dodge Ram, né? Porque as antigas, elas eram D-150 ou D-250 ou D-200. E essa é a Dodge Ram, né? Então é a primeira geração da Dodge Ram. Essa já não tem a nomenclatura de 100, 150, já é a Ram mesmo. Essa é uma D-150 Ram. D-150 Ram. Olha que bacana. Entendeu? Então assim, no Brasil, nessa configuração só tem ela. Não, não tem, né? Porque aqui no Brasil nós temos a D-100, né? A D-100, que foi até 76, né? É. E eles continuaram, porque lá eles têm a D-100 também, né? Ainda tem? Tem. Mas já é nova, né? Não, eles têm a descendente de 63, se eu não me engano. E aí eles foram continuando, né? Porque o americano gosta demais de picape, né, Wilson? Não, eles é... Eu falo pra você que eu acho que na outra encarnação eu era de lá, viu? Porque eu nunca vi gostar tanto, né, Estevam? Então, rapaz. Eu sempre, eu gostava, eu nunca tive a oportunidade de ter tido picapes, né? A gente sempre teve os Dodge, né? Até hoje a gente ainda tem os carros. Mas eu também tô apaixonado nas picapes, viu? Não, a picape quando você começa a ter ela, ela é diferente do carro. É um negócio que você se sente... É, você relembra lá o tempo antigo, né, Estevam? É verdade. De... Das picapes, né, andando, né? Brincar nas caçambas. Quando eu vi uma picape já pulava ali na caçamba. Ah, quer ficar na caçamba. É. Então assim, aí, meu, tamo apaixonado nela. Ah, mas eu vou te falar aí. Eu já vi essa caminhonete andando pra rua aí e falei, nossa, que caminhonete louco. Mas, viu, não tem nem como não apaixonar num negócio desse, galera. Agora, ó, vamos mostrar... Não, mostra aí. Os detalhes dela, pro pessoal. Olha, ó, Estevam, olha esse detalhe aqui, ó. Ó. Hã. Com aquele... Carneiro montanheis. Carneiro montanheis, ó. Carneiro montanheis. Ó. Agora, né, descobriu o nome do carneiro. Carneiro montanheis. É. Porque naquele dia com o Zé, nós não lembravamos... Olha aqui, Estevam, ó. A raça do carneiro. Olha que louco escrito Dodge Ram aqui, ó. Você tá doido. Vou te falar pra você que os dojeiros que gostam de Dodge Ram, a hora que eles veem um negócio desse, eles ficam doidos. Porque eles falam, nossa, olha isso aqui, velho. Que coisa louca. Cai de costa, né? Eu já, quando eu cheguei aqui, o Digão chegou, eu falei, Digão, se é minha, eu já tacava um motor de Dodge Ram. 360, 330 cavalos. Né, Digão? Homem é doido, né, Digão? É. O homem gosta do diesel, né? O homem gosta. Nós já gostamos um pouco mais da gasolina. Mas, essas picapes tem muito a diesel também. Lá nos Estados Unidos. E é motor Cummins, seis cilindros. Seis cilindros. É uma mecânica que não estraga, viu, Digão? Não, não. Você pode comprar sem medo, se ela estiver ruim, ela anda ainda. Ela anda, né? Anda. Então, e lá é praticamente a mecânica, mais antiga um pouco, mas se você olha essa mecânica, é parecida. É parecida, as tampas, tudo, é bem parecida. Então, é... Digão, mas você está de parabéns com essa caminhonete. Obrigado, cara. Essa caminhonete é show de bola, né, Estê? Linda, linda, linda demais. Vou falar para você, interior, design dela, né? Ah, é louca demais, né? Vamos mostrar o motorzão para a galera. Bebentor de gasolina. E eu falo, Cristê, que isso aqui bebe parado. Só de você olhar nele, já está bebendo, Wilson. Olha lá. Olha o tamanho do bicho. Ele é... Quantos cavalos que ele tem, Digão? Ah, esse motor é da safra mais nova, dos big block, né? Deve ter em torno de uns... De uns duzentos e noventa, trezentos cavalos, mais ou menos. Ele é o... Ali é o... É o 4 Barrel, né? Que é um quadrigete. Ela é carburada. E um bloco grande, né? Quatrocentos e quarenta polegadas. Que é um sete pontos... E ela usa platinado ainda? Não, ela usa guinição eletrônica. Guinição eletrônica. Guinição eletrônica. Ah, já dá uma melhorada também, por conta da gasolina nossa, né? Com o bico nela dá para injetar, né? Dá, dá. Tem muita gente que coloca... O sniper, né? O sniper, né? Os Holley Sniper. É. Que é o mais simples que tem, né? Para estar fazendo. E mais... Assim, ó. E que fica bom, né, Digão? O Modano está bom. Eu sou fã de carburado. Meus carros são carburados. E o carro que está andando direto, funcionando tudo... Ele anda problema. Eu nunca tive problema. Entendeu? Então, assim, para mim é mais fácil, né? Porque parte da injeção, tudo, eu já não manjo, né? Então... Já acostumado na gasolina já também, né? Já acostumado na gasolina, no carburadorzão e pau na jaca. Camionete do homem. Boa, gostou? De bola, hein? Mas você sabe o que eu acho que você vai gostar mais ainda? Se o Digão bater uma partida, né? Bate uma partida lá, Digão, para nós deles. Vamos lá, vamos lá, que a galera vai gostar. Vai ser papo, partida, sei lá, então. Rapaz, aí agora o homem vai ficar louco. Não, então agora você vai filmar eu dentro dela, aí. Olha só. Ó. Rapaz. Pera aí. Ó. Ó, agora tu vai ser o exterminador do futuro, Digão. Ó, o Estevam. Essas são as picape grandes, né? Ah. E outra, olha o detalhe aqui do... Que é o quebra-solve, senhor? É, um light cab, né? Ó. É, olha, esse ele é ninguém. Não, não, essa não tem. Mas você vê o painel dela é bem completinho, né? É, olha, né? Temperatura, bateria. Aqui é amperagem, pressão de óleo. É, funciona tudo. Gasolina, óleo. Funciona tudo. Isso aqui é o quê? Isso aí é o temporizador. O cara instalou um acessório, porque ele só tem duas velocidades, né? Ah, duas. Do limpador. Do limpador. Aí você controla ali. Não, o caminhonete tá show de bola, hein? Ó, Estevam, eu falo que eu sou dojeiro também, né? Só que eu sou dojeiro das picape. Então eu gosto também. Então eu considero um dojeiro também, né? Olha só o detalhe do banco aqui, ó. Não, tudo elétrico. Naquela época já tinha os negócios tudo louco já. Olha só. Isso aqui é, ó Estevam. É as doje-hand de hoje. Né? Da época. Olha só, pessoal, o detalhe do painel. Olha que bonito. Esses acabamentos de madeira aí, que os americanos gostam bastante, fica muito bonito também, né? Esse interior vermelho dentro tornou muito, né? Não, vermelho com preto fica bom demais. Eu falo que é uma combinação que não erra, né? Não erra. Frizinho na caminhonete toda, olha só que bonito. Ah, a caminhonete tá show de bola. Eu falo pra você, Estevam. Você ficou apaixonado. Eu andaria com ela todo dia. Eu queria nem saber se gastasse gasolina. Com um botijão de gás já era, né, Wilson? Não, eu ia andar na gasolina. Na gasolina. Eu também, é que, assim, eu trabalho com vendas, né? E não é todo lugar que a gente consegue tá parando. Mas de vez em quando você anda? Ah, não. Não, eu ando. Nós fizemos duas viagens com ela. Fomos pra Águas de São Pedro, eu tava com ela, lá no Cultura Custom. Aí nós fomos agora, esse fim de semana, pra Águas de Lindóia também. Ganhou prêmio com ela que eu vi. É um prêmio legal. Ganha mesmo, né? No evento dos Doge. É o Nationals que foi esse aí? É o Mopar Nationals. É um dos parceiros nossos, do Chrysler Clube do Brasil. Que bacana. Você nunca foi naquele lá, Mopar, uai? Do nosso amigo lá, né? Do Basoli. Do Fernando Basoli. É amigo nosso também. Ele é do Chrysler Clube lá de Minas. De Minas Gerais. Isso. E o nosso é o Mopar Clube Brasil, né? Que, inclusive, vim aqui também fazer o convite que nós vamos, dia 15 e 16, tem o nosso evento anual. Que vai ser aonde? Vai ser em Louveira. Aí, galera, ó. Vamos comparecer lá, ó. É que só, infelizmente, nessa data, a gente tem o evento aqui de Santa Bárbara. Eu até tinha comentado que cedo o evento e tal. E, assim, já é uns três anos, né, que eu comento que bate igual a data, né? E lá, assim, como o espaço é da Prefeitura, a gente não tem muita data disponível lá. É quando eles abrem a agenda. Quando eles abrem a agenda, então deu essa data aí. Mas tá valendo, né? Não, tá, mas a gente já deixa divulgando aqui, ó, o evento lá em Louveira. Mopar? Mopar Clube Brasil anual. O evento anual do Mopar Clube Brasil. Show de bola. Dia 15 e 16 de setembro? Na verdade, 16 e 17 de setembro, né? Isso, que é o sábado e domingo. Isso, é a mesma data aqui. E lá, galera, ó. Vou deixar o folder aí pra vocês também. Show de bola. Então, galera, ó. Quem tiver aí, ó, a região de Louveira, os arredores aí. Evento dos meninos do Mopar. Vai ser sucesso. Ela vai tá lá, Digão? Vai, vai. Vai tá lá. Então, a galera que quiser tá olhando e vendo essa super dose de RAM de pertinho, vai tá lá no evento de Louveira do pessoal do Mopar. Então, ó. Só encostar lá, né, Wilson? Só encostar e chegar de líder, né? Com certeza. Porque a gente vai tá aqui em Santa Bárbara no evento aqui. Vai tá aqui prestigiando os meninos aí, né? Com certeza. É isso aí, então. Show de bola. Então, é isso aí. Tu agradeceu, Digão. Aí, Digão, obrigado. Obrigado vocês por me receber aí. E aí, a gente tá sempre nos encontro junto aí, né? Com certeza. E eu moro a 10 quilômetros daqui. Rapaz, então tá do lado. 10 minutinhos daqui, Wilson. Então, é, agora, Digão, qualquer hora que ele quiser vir aí, tá? Pode ir. Já sabe o caminho. Muito obrigado. E nós estamos esperando pra ele vir com a D100 também, né, Wilson? Vamos ver. É isso aí. Olha, já fez, né, vontade de nós, né? Não, já começou o sábado com tudo. Agora ele traz a D100 também e pronto. Não, aí pronto. Aí você mata a lombriga de veio mesmo. Mas é isso aí. O importante é que a gente fica feliz, né? Com certeza. Que o amigo tem uma picape maravilhosa dessa, né? Porque a gente não tem inveja das pessoas. A gente que quer que a pessoa, cada vez, ele progride, né? Com certeza. Então, Estevam, a gente fica feliz dele ter essa caminhada. E outra. Não é todo dia que a gente vê um carro desse, né, Wilson? Não, isso aí não é todo dia. Não mesmo. É a única do Brasil. Então. Né? Aí chega como? Chega de líder, né? E qual que é o recado que você tem pra dar pra aquele camarada que tá meio desanimado no cabadão? Rapaz, não desanima não que a vida da gente, ela é assim, ela tem fase, né? Tem a fase boa, tem aquela média e tem aquela que, não vamos falar muito ruim, né? Que ruim... Quase difícil. Vamos botar assim. Então, o que você faz? Você ergue a cabeça, Deus na frente e vai embora que você vai vencer. Com certeza. É isso aí. Antes de finalizar o vídeo, já que a gente tá falando de doge aqui hoje, a pica-pona do Thiago já tá pronta pra virar uma doge já, hein? Daqui a um tempo ela vai ter o coração mopar, né? Coração mopar. Coração do doge, né? Aí sim, cara. Aí vai ter um pedigree, hein? Vai com força ainda, hein, Digão? Só pra finalizar, eu trouxe umas lembrancinhas pra você. Ah, aí chegou de mais líder ainda, rapaz. Vamos ali. Vamos lá. Aí, Wilson, que caminhonete, cara. Não, caminhonete do Digão pra você. E não, aí sim, Digão. Ah, eu vou até vestir ainda. Obrigado, meu irmão. Isso aqui, ó. Do Calil. É do Calil essa? Oh, show de bola. É adesivo. Ah, o Calil já vai colar na doge. Olha só. Show de bola, hein? Olha aí, ó. Olha que da hora. E aqui, ó. Nossa, ele já vai colar ele aí, ó. Então, galera, ó. Já fica aqui, ó. Em primeira mão, convite do evento aí, da galera do Mopar Clube Brasil. Lá em Louveira, né, Digão? Aí, Louveira. Louveira. Já cheguei de nível. Aí, ó. Já tá uniformizado. Já tem a D100, já tem a camiseta. Aí sim, hein, Wilson? Então, daqui a uns dias, né, já pode chegar de líder, né? Não, já, já tá chegando. No evento de doge, né? Não, agora, quando já tiver um evento que os caras falam que é de doge, né, tá uniformizado já. Não, eu vou até pedir pra entrar no clube deles, na hora que eu tiver a KDC aí, pronta. Ah, aí você vai chegar de líder. Aí lá não precisa ter carro, lá igual coração de mãe. Aí aceita todo mundo. Todo mundo, só chegar. Gostou de carro, já vai vir. Ainda mais quem é viciado e tem ferrugem na veia, né, Digão? Não, não. Desde o primeiro dia que eu vi vocês, conheci vocês, já me identifiquei. Falei, não, não, esses caras é igual nós, cara. Esses caras não tem frescura, não tem mimimi e tamo junto aí. Então é isso aí, Digão. Eu agradeço de você estar seguindo nós no canal. Com certeza. Tá gostando? Demais, cara. É raiz? Chego em casa, eu já ligo, eu vejo até, eu gosto de ver no computador, né? Ô, Digão, mas agora me fala uma coisa que eu sempre falo pras pessoas. O canal vicia o cara? Ah, é legal, viu? Vicia? Quando eu chego, quando eu chego em casa do serviço, eu já entro lá, vejo se tem vídeo novo. Aí. Ah lá. Aquele de poços que nós fizemos lá, foi muito legal. Ficou bacana, né, os dojão do Vebão, com o do Zé. O Vebão tá junto com nós, do Zé. Lá na Fazenda Pimenta também, foi legal. Aquele evento foi muito top. Foi gostoso, hein? Né, foi demais. Foi gostoso, bastante gente, bastante carro. Bastante carro, eu gostei demais também. E a gente gosta demais, né? Não, é. Eu entro lá e vejo os vídeos lá, sai o vídeo novo e tal. Aqui no ciminho. E vocês ficaram numa parte bacana lá, bastante dojão colou ali pra vocês. É, levamos, nós levamos 26 carros. Olha só. Mandar um abraço também pro Frank também, que é do... Frank, ó, parceiraço. O Frank tá sempre andando com nós também. É, o Frank, pro filho dele que gosta, né? Frank Júnior. Frank Júnior. Frank Júnior, a galera... Ele estava sempre aqui, né, Estevam? Ah, o Frank vira e mexe, ele vem aí. Ele vem aqui. Aí, Frank, tá devendo uma visita pra nós. Vem com o Frank Júnior aqui, ó. E vem com a bichona grandona dele. Vem com aquela dojona bonita sua pra nós tacar no canal. É isso aí. É isso aí. Então, show de bola. Valeu, Wilson. Valeu. Tamo junto, digão. Valeu, Estevam. Obrigadão aí por tudo, viu, cara? Valeu, obrigado por tudo, viu, cara? Que isso. Tamo junto, cara. E tamo junto. Obrigadão mesmo. Então, já ficou o recado pra galera. Manda mais uma vez. Dia 16, 17. 16, 17 de setembro. Louveira. A cidade vai tremer. A partir de que horas começa o evento? 9 horas da manhã. Então, show de bola. E vai rolar a banda no sábado até 11 horas da noite. Meu Deus. Aí é o jeito que a gente gosta. É o jeito que a gente gosta. Show de bola, digão. Obrigado. Valeu, meu querido. Então, é isso aí, pessoal. Então, ó. Se liga mais um pouquinho aqui, ó. Na super dojirrando o nosso amigo digão. Que chegou de líder, apavorando aqui na oficina mais raiz do Brasil. Muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. Se liga na WKLiU, a oficina raiz do Brasil. E deixa aí nos comentários, galera. O que vocês acharam dessa super máquina do nosso amigo digão. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.